E chegamos ao ano de 1941. Ora, pois bem, como havia uma linha de fortificações em França, chamada a linha Margot, para impedir que os alemães entrassem em França, também os alemães tinham construído uma linha de fortificações para os franceses não entrarem na Alemanha. Essa linha chamava-se a linha Siegfried. Uma das marchas mais populares em Inglaterra tinha o nome de We Are Gonna Hand Out de Washington de Siegfried Line. Ora, pois bem, isto significa que nós vamos lavar a nossa roupa na linha Siegfried. A letra da canção diz Ora, a canção foi escrita em 1939, ainda estava para haver a batalha e como nós sabemos, os alemães ganharam-na. Portanto, os ingleses, pelo contrário, tiveram de fugir e foram os alemães que ultrapassaram a linha Siegfried e invadiram a França. Ora, vamos então ouvir a marcha We Are Going To Hang Out de Washington onde o Siegfried Line. Ora, pois bem, que quer dizer vamos lavar a nossa roupa na linha Siegfried. We Are Gonna Hand Out de Washington We Are Going To Hang Out de Washington Música 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 Aqui quando eles, os alemães, falam do soldado que enche as calças durante o combate, nós sabemos o que é. Música Música Nesta altura, a batalha já não era apenas com armas, também sim com palavras e até com certo humor, uma guerra de humor como estamos a ver. Música Cada um dos beligerantes tentava levantar a moral das suas tropas e ao mesmo tempo fazer com que os outros baixassem a moral deles. Música A música original foi usada como um impulso moral durante a batalha, durante a guerra, particularmente até e durante a batalha da França. Música 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 Música